Você sabe a diferença entre baixo pedal e a harmonia vamp? Baixo pedal é quando a gente tem uma progressão de acóis, né? E a gente vai manter o baixo, o mesmo baixo para todos os acóis. Por exemplo, se a gente tem aqui o Dó maior, Lá com sétima, Ré menor com sétima nona e Sol 7, 13. Então vou fazer, por exemplo, todos esses acóis com baixo em Sol. Dó com baixo em Sol, Lá 7 com baixo em Sol, Ré menor com sétima nona com baixo em Sol, que vai virar um Sol sus, um Sol sus bemol 9. Então tudo isso aqui vai ficar uma harmonia com baixo pedal. Então o baixo está sempre em Sol, beleza? Esse aqui seria o famoso baixo pedal. E uma harmonia vampis é uma progressão de acordes com pouco movimento harmônico. Por exemplo, Lá menor 7, Ré com sétima nona, B menor 7, Mi com sétima nona aumentada. Então é isso que a gente considera uma harmonia vampis. Ela tem pouco movimento harmônico. Então agora você já sabe a diferença entre baixo pedal e harmonia vampis, beleza? Se você gostou dessa lição aqui, deixa aqui nos comentários. Tamo junto e bora tocar. Tchau. Tchau.